Eu não vai me do copi lá com eu Eu não vou a ter fornei Eu não vou a comer sem Eu vou ficar com a tornei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E nós vamos apagar, sim! E eu não vou parar, sim! Que elas me acham que devem escrever. E não vai viver inteiro para que não seja de gênero. E não vai viver muito pouco apanho. E não vai viver que deveria... E não vai viver. E não vai viver sem bêer. E não vai viver sem bêer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.